Hello people! Sejam bem-vindos ao canal Gang Music e hoje eu trouxe pra vocês uma pessoa muito especial, gente. O Léo, o Léo de Gang, o dono da Nana toda, entendeu? O papai do Ravi, gente. Isso aí! O cara foda do momento, entendeu? O marido da Babi, agora mais gata do Brasil, entendeu? Gente, eu trouxe ele aqui hoje pra ele falar um pouquinho da experiência dele no mundo do empreendedorismo, no mundo do funk e muito mais. Então, antes de a gente começar esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho e bora! Editor, roda a vinheta! Bom, Léo, estamos aqui, gente, agora eu tô séria, entendeu? Porque o Léo é um homem sério. Léo, eu quero saber quando foi que surgiu seu interesse em trabalhar com funk? Quando foi que você falou, poxa, eu quero trabalhar com funk, com MCs, com música? Primeiramente, queria saudar todo mundo que tá vendo o vídeo aí. É um prazer estar aqui, né? Dentro da minha empresa. Com a Jade. Com a Jade, né? Não é pra qualquer um. Nesse projeto aqui. E, assim, eu comecei a ter interesse pelo funk, eu acho que foi pelo mesmo motivo que muitas pessoas têm. Eu acho que foi naquela época do funk ostentação, aquela época que os artistas exibiam muita coisa e tal. Eu já era fanático por funk de muito tempo. E eu achei que, assim, eu falei, eu acho que eu quero isso daí pra mim. E quando eu comecei no funk, na verdade, eu não comecei como empresário, né? Eu comecei uma outra função, que eu acho que mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Mas eu acho que, resumindo, foi basicamente através disso. Pra quem vem da periferia, o funk é uma coisa muito presente na periferia. Basicamente, quem vem da periferia tem poucas opções de sonhar com algo. E a maioria das pessoas tem a opção do funk ou da música, em geral. Tem a opção do futebol. E, basicamente, é isso. As mulheres, eu não sei como funciona, mas eu acho que o cara que vem ali da comunidade, basicamente, já é um sonho que vem de pequeno e tal. E, com o tempo, ele vai vendo que, realmente, é aquilo ali que ele quer. O meu interesse veio dos meus 15 anos de idade, mais ou menos, através disso. Através de ver... De vivenciar isso, né? Você vê ao seu redor que o sonho da galera era esse. E você falou, cara, eu também quero fazer isso. Sim, sim. O meu diferencial. E eu via muitas conquistas e o que o funk podia proporcionar. E como a gente vem da comunidade, não tem tantas opções que a gente pode proporcionar coisas boas para a nossa família. Então, eu vi no funk uma oportunidade para isso. Foi onde eu comecei a me interessar mais e comecei a entrar para o mundo do funk. E você entrou já como a produtora, ou cantando, ou já agenciando, empresariando outros artistas? Oi, editor, bota aí a música do Léo MG para nós. Ah, mas não! Mais uma nova do Léo MG. Parmina quer sem vergonha. Que quando tromba com a tropa, elas querem fazer na onda. Ai, vou te falar. Então, escuta. Então, basicamente, foi isso daí. Eu comecei como MC. Depois, teve um processo onde eu virei DJ. Mas eu sempre estava ali focado em trabalhar no funk. Basicamente, eu comecei, foi sim. Comecei cantando. Depois, eu virei DJ. Depois, eu virei produtor de artista. Produtor, no caso, é tipo quando o artista vai fazer um show. Por exemplo, você carrega os negócios ali e tal. Acompanha nos shows fazendo... Depois, eu virei ajudante de empresário. Para, no fim, eu virar empresário e achar o que eu queria ali no funk mesmo. Então, teve toda uma trajetória, né? Sim, sim. Porque a galera vê o hoje e acha que não teve uma caminhada antes, gente. E a gente vai subindo vários degraus... Degraus? Eu acho que é o correto. Antes de chegar aonde a gente quer chegar. Isso aí. Entendeu? Então, quando foi que surgiu a gangue? A DGANG, na verdade, é um projeto até assim... Bem legal e interessante de mencionar. Por quê? Quem começou com o projeto da DGANG foi o DELAN. Não fui eu. E nessa época, eu tinha o meu projeto, que era a L10 Produtora, né? E daí, chegou um tempo que eu recebi algumas propostas para eu trabalhar fora, em São Paulo e tal. E eu cheguei para o DELAN e falei... DELAN, eu tenho um monte de coisa que dá para a gente aplicar no negócio e dá para a gente virar sócio nessa parada aí. Eu não quero ir para São Paulo porque Belo Horizonte eu vejo uma potencial grande do fã em crescer aqui se a gente aplicar tudo que eu tenho de conhecimento aqui nesse negócio. E na época, assim, o DELAN, querendo ou não, tinha um dinheiro e eu tinha um conhecimento. Então, a gente casou as duas coisas e veio a DGANG. Então, saí da L10 Produtora, juntei com o DELAN, viramos só a DGANG Produtora e assim a gente iniciou o nosso trabalho junto aí. Entendeu? É basicamente isso. Fez uma conexão de sucesso, gente. Acho que até hoje vocês estão vendo como está aí. E sobre o canal Funk Explode, como surgiu? Já estava aqui na GANG ou foi antes da GANG? Foi antes. O canal Funk Explode foi antes. Como que eu criei o canal Funk Explode? Na verdade, quando eu era MC, tipo... Tem uma dica que eu dou para os MCs que estão começando aí. Não espera oportunidade de ninguém. É a gente mesmo que faz nossas oportunidades. Quando eu comecei, o canal Funk Explode foi um canal que eu criei para divulgar minhas próprias músicas. Porém, eu sabia que se eu começasse a divulgar minhas próprias músicas, o canal não ia dar resultado porque eu não era conhecido. Então, no início do canal, eu divulgava muita música de artista que estava estourada naquela época. Por exemplo, Livinho. Saiu a música do Livinho, jogava lá dentro do canal. E na época eu trabalhava com algumas páginas do Facebook e tal, etc. Então, tipo assim, eu ia divulgando lá dentro. Eu conseguia estourar a música do Livinho, de um Pedrinho ou de outro artista que tinha na época. E através daquelas músicas, eu divulgava as minhas. Então, o canal Funk Explode, inicialmente, ele foi feito nesse objetivo, que era divulgar as minhas músicas. Até que, quando a gente veio para The Gang, eu comecei a trabalhar mais os artistas nossos mesmo dentro do canal. Mas, na época, eu acho que já tinha mais de 100 mil inscritos, se eu não me engano. Tinha mais de 100 mil inscritos? É, já tinha mais de 100 mil inscritos. Ah, já estava... É, a gente já estava caminhando. Já estava bem encaminhado, gente. Já estava legal com a gente. É muita coisa. Hoje a gente está com quantos? Hoje o Funk Explode tem 3 milhões e 100 mil inscritos, se eu não me engano. Segura, bebê. Ainda vi muito mais, tá bom, bebê? Aguardem. A gente faz só 2 milhões de visualizações por dia. Bebê, aqui é a gangue. Bora. Léo, qual foi o momento em que você viu que a gangue estava começando a ganhar um nome forte no mercado do funk? Você falou assim, nossa, Adelana, agora está indo. As coisas estão realmente encaminhando do jeito que a gente esperava. Foi depois do L. Da Vinci que a gente estourou a música Dia de Plantão. Foi depois dessa música. O L. Da Vinci é um cara que, tipo assim, ele tem muito mérito em todo o trabalho que aconteceu aqui. Porque ele foi o primeiro artista que a gente, assim, pegou para acreditar, fazer um trabalho. Obviamente o talento dele é surreal. Então, assim, com um trabalho bem feito, a gente conseguiu explodir essa música. E o L. Da Vinci conseguiu abrir portas para muitos outros artistas. Tanto aqui dentro na empresa, com esse primeiro sucesso dele que ele emplacou aí, que foi o Dia de Plantão. Mas antes a gente já tinha Bandido Vida Louca, tinha várias outras músicas. Tinha outros hits. Mas eu acho que no momento que a galera, assim, começou a curtir o trabalho da The Gangue mesmo, a partir dessa música. Até porque nessa época a gente trabalhava muito com vinheta, as vinhetinhas da The Gangue. Então, tipo assim, o pessoal se identificava muito com aquilo. A vinheta é do início da música, não é? É, do início da música. Isso que naquela época tinha, assim, atividade, Fiora, tinha gangue, não sei o que. Tem no Dia de Plantão. É, então o pessoal começou a identificar muito com essas vinhetas. E foi a partir daí que começou, tipo assim. A galera focar mesmo no projeto The Gangue, não só nos artistas que a gente tem aqui dentro. Basicamente isso. Gente, é muita referência. Inclusive, eu acho que depois do L. Da Vinci, ele inspirou muitas outras pessoas também a cantar para BH. Sim. Para Minas. Não pensar só em São Paulo, em Rio, sabe? Sim. Pegou, ele mudou muito essa visão. Vocês mudaram isso, né? Sim. Foi muito bom. Quais são os MCs em destaque hoje na gangue? Você pode falar. O destaque ultimamente está sendo esse, 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 esse. Então, para mim, hoje eu acho que o Luanda BS, sem dúvidas, é um cara que está muito estourado. A gente tem aí o Brás, a gente tem o Zaquim também. Está bombando. CJ, nem se fala, que está com a paixão no Eu aí. Hoje eu acho que tem 11 milhões de acessos, se não me engano. Estou escutando ela ontem. É, a gente tem o Vitinho do LJ também, que é um artista que está vindo bem forte aí. Nossa, gente, vocês vão ouvir falar muito ainda do Vitinho, viu? E acredito que o Hzinho também possa ser que seja uma promessa. Possa ser que esse ano, o ano que vem também agora, com o trabalho que a gente vem fazendo com ele aí, possa ser que seja um cara que vai fazer muito barulho aí também. Vai ficar um nome bem forte. Sim, sim. O que você acha necessário para um MC se destacar? E o que ele pode fazer para chegar onde ele quer chegar? Que é um sucesso, ter um hit aí, tocar em todos os lugares. Basicamente, a primeira coisa que o artista tem que entender é que ele tem que identificar para qual público que ele quer trabalhar. Tem um erro que eu vejo muito grande, é que, tipo assim, muitos artistas vão por onda. Tipo assim, a onda do funk putaria está estourada. Então, eu vou cantar funk putaria. Ah, o funk consciente estourou. Então, agora eu quero o funk consciente. E assim, ele nunca encontra uma identidade. Então, quando a pessoa, não só na música, mas de forma geral, ela não entende, ela não sabe a sua identidade, ela começa a dar tiro para tudo quanto é lado e ela anda perdida. Então, acaba que ela não vai ter sucesso. Então, a primeira coisa que o artista tem que fazer é encontrar a sua identidade. Ah, Léo, mas eu não sei como encontrar a minha identidade. Hoje, o artista, ele trabalha basicamente para o público. Então, pergunta para o seu público qual estilo de música eles mais curtem que você canta. Por exemplo, posta uma enquete lá. Ah, vocês acham que minha música... Ah, o funk putaria é melhor ou o funk consciente? O que tiver mais voto é isso daí que você tem que trabalhar. Independente se tem 100 pessoas aí que te escutam, se tem mil ou 10 mil pessoas, você tem que trabalhar para aquele público. Porque é aquele público que vai te fazer chegar em lugares mais altos. Então, eu acho que a primeira dica que eu tenho para dar para os artistas é simplesmente encontrar a identidade deles. E outra, não esperar oportunidade. Porque hoje eu vejo que tem muitos artistas que esperam oportunidade. Eu recebo milhares de mensagens no meu direct hoje de artistas me pedindo oportunidade. E hoje, para mim, infelizmente, é muito difícil abrir portas para mais artistas ou, tipo assim, centenas de artistas porque a estrutura não suporta. Então, eu não consigo realmente, num momento, ajudar essa quantidade de artistas. Mas, a partir do momento que o cara começa ali a ter um resultado, ele começa a ter um sucesso ou algo do tipo, possa ser que a gente consiga dar para ele uma estrutura melhor. Porque aí a gente não tem aquele processo de iniciar todo o projeto, fazer tudo o que a gente tem que fazer. É eles chamarem a atenção de alguma forma. Porque, geralmente, vocês ficam perguntando, até nos comentários vocês mandam também. É isso, é você começar com o que você tem, gente. E você trabalhando, vamos supor, você lança uma música, só tem 100 views, mas você vai continuar trabalhando nela, ela vai subindo, vai chegar no ouvido do Léo, vai chegar no ouvido de outros empresários. E aí, o Léo, outras pessoas, vai chegar e falar assim, cara, eu quero trabalhar com você. É assim que vai surgir as oportunidades. É, só que você precisa iniciar do jeito que você pode, do jeito que você quer. Provavelmente, quando você começou a ser MC, você começou do jeito que você podia, do jeito que dava. Ah, do jeito que eu podia, do jeito que dava. Para você ter ideia, eu fiquei nove meses trabalhando no Bob's, sem gastar um centavo do meu salário, para eu comprar um computador e um microfone. E você que aprendeu a produzir. E eu que aprendi a produzir minhas próprias músicas. Por quê? Eu tinha um problema de que, pô, eu gravava uma música, eu tinha até uma música legal, que eu queria produzir ali. Mas na hora de eu fazer a produção, a produção do DJ era muito cara. Então, o que eu pensei? Eu comecei a fazer conta. Falei, opa, se eu gravar duas produções com o DJ, já é um computador. Então, eu vou sacrificar essas duas produções, vou comprar um computador. Aí, depois eu olhei o microfone. Então, vou sacrificar mais duas, para comprar o microfone. No período de nove meses, eu já tinha meu próprio estúdio. Não era nada comparado a hoje. Mas, assim, eu já conseguia... Mas é o início. Eu já conseguia cantar e produzir minhas músicas. E eu nunca fui aquelas pessoas que ficam na internet, tipo, opa, ah, eu quero uma oportunidade. Ah, eu quero... Me ajuda, faz pra mim. Me ajuda, faz pra mim. Isso não funciona mais. Não vai funcionar. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é realmente criar suas próprias oportunidades. Entendeu? Exatamente. Você vê, gente, que ele começou, ele saiu do zero. Ele queria cantar, então ele começou a fazer as próprias músicas, produzir as próprias músicas, e depois ele começou a fazer de outros MCs também. Entende? E ganhava dinheiro com isso. É, além de ganhar dinheiro, aprendizado, agora tem uma empresa, sabe? Tudo, gente, se começa do início. Ninguém começa grande. Sabe? Eu falo isso muito pra todo mundo que eu conheço. Ninguém começa grande. Começa com o que você tem. Então, esse é o conselho que você tem pra dar pra galera, não é, Léo? Sim, sim, basicamente é isso. Não espere oportunidade. Faça a sua oportunidade. Faça acontecer, gente. Se não tem uma porta, abre um buraco, pula a janela. Isso, isso mesmo. Entendeu? A vida é assim. E agora, Léo, quais serão os próximos passos da gangue? Você acha que vai ficar só no funk, vai vir pop, vai vir diferente? O que você pensa daqui pra frente? Como você vê a gangue daqui uns cinco anos? Ó, eu vou revelar um segredo aqui, tá? Que eu nem podia falar ainda, porque tudo que a gente faz aqui, você já viu como é que é. Gente, a gente é referência, tá? Por aí. Desculpa. Então, tipo assim, eu vou revelar um negócio aqui, que é um projeto que a gente tem em mente, mas a The Gang em si não vai ser um escritório mais só de música, tá? A gente vai trabalhar várias outras coisas aqui dentro do escritório. Por exemplo, isso que a gente tá fazendo pro canal Gangue Music já não é música mais, é entretenimento. Entretenimento. Então, assim, já é uma outra área. Fora essa área, a gente vai trabalhar outras áreas. A gente vai continuar com o nosso projeto de música, normalmente. A gente vai continuar lançando os funds, normalmente. Mas a gente vai vir com outras coisas aí também. Possa ser que em breve a gente vai ter uma nova sede aí, com outro modelo de trabalho. Mas isso ainda tá meio oculto aí, beleza? Aguardem, viu, gente? Vai vir muita coisa interessante, tá? E sabendo que vai sair daqui, é sucesso, entendeu? Não tenha dúvidas disso. E lembrando que, tipo assim, na quarentena muita gente havia falado que a de Gangue ia quebrar pela estrutura que tem. E pelo contrário. A gente tá crescendo muito mais. Tá crescendo. Muita gente ainda procura a gente. A gente, né? Aquelas... Ai, gente, eu sou da família. Ah, gente, sim, tá? Procura. Sempre quer fazer parte. Por quê? Porque tem nome. É forte. E tá invicto, tá, gente? Não tem como vir falar isso. Agora, Léo, eu também quero saber de coisas pessoais. A gente falou um pouco aqui da empresa. Fiquei sabendo que você é papai de primeira viagem. Como é que tá sendo? Sou pai fresco. Como assim? Ai, pai fresco. Corujão. Pai de primeira viagem. Muito corujão. Então, quando você tem um primeiro filho, você vira um pai fresco. Todo mundo tá me chamando disso, eu não sei por quê. Eu, tipo assim, sou coruja. Eu chego em casa, eu gosto de estar presente, gosto de ver, pergunto se tá tudo bem. Só que eu sou um cara muito corrido. Então, acaba que eu dedico mais nos finais de semana. Durante a semana, eu fico mais na correria mesmo. Quem trabalha mais mesmo é a Dona Maria Bárbara lá, que sofre toda noite, com o neném chorando. Isso é difícil. Ela mandou uma foto até com o olheiro assim. Ela, amor, olha a minha olheira. Ele tava com cólica. E, gente, é a cara do Léo, tá? Depois vocês vão ver, quando ele tiver maiorzinho, a gente vai trazer ele pro canal também, né, Léo? Sim, sim. Vamos fazer um tour lá na casa do Léo, gente, pra vocês verem? Legal. Já quero, tá? A gente vai levar lá pra vocês conhecerem, conhecer a Bárbara também. Minha empresária deusa maravilhosa, gente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que mais vocês querem ver aqui. O que você perguntaria ao Léo se você estivesse frente a frente com ele, que eu não perguntei aqui. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho, e é isso aí. Beijo. Calma. Corta, né, Tito? Deixa eu divulgar meu canal aqui. Ó, meu canal tá no link da descrição, e eu só vou falar pra vocês. Lá no meu canal, eu vou dar dicas de empreendedorismo. Vou falar um pouco de funk lá também, mas o meu objetivo lá é dar dicas de empreendedorismo, tá? de como você pode começar a faturar seus primeiros 10 mil reais na internet. É, 10 mil reais é possível, tá? Então, no meu canal, o link vai estar na descrição aí, vocês vão clicar lá, vocês vão se inscrever lá também, porque lá também vai ter muita novidade e muita coisa boa pra quem também quer mudar de vida, como a gente já conseguiu mudar vida de milhares de pessoas que trabalham com a gente aqui. Isso aí. Beleza? Então, corre lá. Não se esqueça. Tchau. 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 Tchau.